Essa é a vovó Tu vai tomar Bem nessas horas da noite Tu vidro não tá com celular na mão Pode mandar uma mensagem que ela vai ver a notificação Saudade do seu bundão Sentando me dá tesão Em costas de maviuada Me toma vara no seu pretão Saudade do seu bundão Sentando me dá tesão Em costas de maviuada Me toma vara no seu pretão Faltagem no teu montão Acertando a vida tesão Escolta demais o boda Apaga o seu pretão DJ Henriquez 17 É pra ver se mulher Você tinha linda? Tava na bica, vai que coma menina Senão já vou gozar Você tinha linda? Tava na bica, vai que coma menina Senão já vou gozar Titaca piroca no doze do cingateste do paredão Que hoje tu vai tomar Titaca piroca 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 Vem nessa hora da noite duvido não tá com o celular na mão Pode mandar uma mensagem que ela vai ver a notificação Saudade do seu montão Sentando me dá tesão Em costa demais o boda Toma para no seu pretão Faltade do seu montão Sentando me dá tesão Em costa demais o boda Pode parar no seu pretão Faltade do seu boda Sentando me dá tesão Em costa demais o boda Pode parar no seu pretão Pode mandar uma mensagem É que aproveita O 개 do seu montão Taca giroca Ela tá com o doze do cingateste do paredão Pois o Nisá Pode mandar uma mensagem que ela vai tomar Pode mandar um pensagem que ela vai ver a notificação Foi para o seu pretão Obrigado.